E no vídeo de hoje, pessoal, na cesta do terror, fui enterrado vivo. Vamos jogar Buried. Muita escuridão. Tô respirando nervoso, tentando bater ali pra ver se eu abro. Ajuda! Alguém me ajuda! Por favor, ajuda! Certeza que ninguém tá me ouvindo, né? E aqui estamos nós, pessoal. 2h17 da manhã, eu imagino, né? Aqui estou eu, como vocês podem ver. Trancado. Oh, tem um cadeado aqui, ó. Debaixo de sete palmos de terra, galera. Tô aqui dentro do caixão e preciso escapar, beleza? Tem na descrição do jogo o que eu preciso cuidar aqui, ó. Da bateria do meu celular, porque parece que vai acabar. Será que eu posso ligar pra alguém? Mandar uma mensagem pra minha mãe. Mãe, me ajuda! Tá dizendo ali que o celular tá sem serviço. Já acabou 2%? Tava em 25, 22 agora. Sam, quase terminado. Do que mais você precisa? Nada mais. Estarei em casa em breve. O tal do Sam mandou pra mim emoji de caixão, lixo, garrafa plástica. Parabéns pra você, meu querido. Parabéns. Tá, vamos lá então, galera. Esse aqui, na verdade, é um... Ah, eu posso mover as coisas, ó. É um jogo de puzzle, beleza? Número 4 ali embaixo, ó. Tem um cadeado, preciso de uma chave. Tem aranha. Que beleza, hein? Preciso de algo pra isso. Tem, ó. Saco de lixo. Mais saco de lixo. E aqui eu posso abaixar o celular, ó. Tem um monte de tranqueira ali, ó. Puxei um negocinho aqui, ó. Esse aqui. Parece ser uma senha, hein? Preciso de algo pra isso. Preciso mesmo. Pera aí um pouquinho. Como é que sai daqui? Esque. Aqui, ó. Tem alguma coisa. Fontes de luz. Gerenciar fontes de luz são muito importantes. Só pode usar o isqueiro ou a luz do telefone. Se tiver fluido, né, pro isqueiro e bateria pro telefone. Tá, beleza. Então vamos lá. Então com o número 2, eu posso ligar o isqueiro. E aí eu posso economizar a bateria do celular. Olha que... A minha mão tá segurando o celular. A outra mão tá segurando o isqueiro. De quem que é essa mão aqui? Que isso, cara? O louco, meu. Ó, tem um negócio aqui, ó. Meu, vocês viram que eu vi, né, pessoal? Ó, tem uma caixinha aqui, ó. Ah, isso aqui, pelo jeito, eu preciso de uma senha, então, pra poder abrir essa caixinha. Tá, já tem duas senhas, pelo jeito. Essa caixinha e aquela caixinha ali, ó. Aqui tem um cadeado. Tem uns pinos aqui também. Meu, tem três cadeados, ó. Um, dois, três. É muito cadeado. Tô vendo o número 5. Tô vendo também o número 4. Então eu acho que a senha... Essa aqui é de 3, ó. Deve ser... 5, certo? Daí... 4. E o último número eu vou tentando. Nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Então não era isso não, pessoal. Tá. Opa! Olha o que que eu achei aqui em cima. Meu Deus do céu, tem um bilhete escrito assim. Você irá morrer. Tem uma chave. Tem umas bolinhas ali, ó. 4, 3, 4, 5. O número de bolinhas eu acho que representa uma senha. 4, 3, 4, 5. Eu poderia vir aqui, ó. E... Não, mas não dá. Meu, meu celular tá... Ai, é que eu deixei a lanterna ligada, né? Tá com 12% só, pessoal. Deixa eu ver qual cadeado que eu abro com essa chave. Aqui, ó. Abriu. Abriu, agora... É uma pedra aquilo? Peguei um outro negocinho, ó. Ah. Meu Deus do céu, voltou aquela mão ali, galera. Ô, criatura. 5 também. Eu vou deixar acesa essa luz aqui. Nem que se acabar a bateria e eu perder, eu recomeço depois. Então vamos lá, ó. 5, 4, 4, certo? Então vamos tentar 5, 4, 4. Mas talvez não seja nessa ordem. Pode ser... 4, 5, 4. Não é assim que eu morro. 4, 4, 5. Minha bateria tá acabando. 5, 4, 4. 4, 4, 5, talvez. Eu testei todas as combinações, eu acho. 4, 5 e 4. E nada. 8% de bateria. 5, 4, 4. Não? Para de fazer barulho de respiração, meu querido. 4, 4, 5. 4, 5, 4. Deu certo? Deu certo ou não? Ué, por que que saiu? Porque tá baixa a bateria, eu acho. Sei lá. Não deu pra abrir não, pessoal. Ah, beleza. Nem queria mesmo. Ah, para essa mãozona aí, meu. Me abriu. Eu tinha colocado a senha certa, era 4, 5, 4, ó. Eu peguei ali mais uma chave, que abre esse cadeado aqui. E eu peguei um outro negocinho também. Meu Deus do céu, ó, uma marreta. Fechou. Ali, ó, mais um daquele. Essa marreta eu posso bater aqui, ó. Nesse pino, eu acho. Não? Não deu, né? Ó. Tem um negocinho ali, ó. Pera aí, tira o celular. É como se eu tivesse tirado essa trava aqui, ó. Só que desse lado não tem cadeado, e desse tem. Então já sabe, né? Eu preciso de mais uma chave. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? É impressão minha. Tinha mais alguém aqui dentro já, galera. Vou fingir que estou sozinho aqui. Bem de boa, beleza? Tudo está bem. Ah, beleza. Aquelas pecinhas brancas que eu peguei, era para colocar aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? 3% de bateria, meu amigo. É 4, 3, 4, 5, que é o número de bolinhas, né? 4 conjuntos, 4 ali. Então, vamos lá. 4, 3, 4, 5. Pera. Então, imagina que aqui é 1, 2, 3, 4. 4, 3. É, para baixo. 4, 5. Não. Deu certo ou não? Deu certo, deu certo. Mesmo eu tendo movido depois, peguei a chave que faltava. Aqui, ó. Beleza. Agora, puxa esse negocinho ali, ó. Isso, meu amigo. Eu preciso de algo para isso. Eu preciso de algo para isso. Não, para, cara. Estou ouvindo barulho. Ah, não. Acabou a bateria, galera. Deu muito ruim. Meu Deus do céu. Eu desliguei o isqueiro também. Liga de volta. Isso. Tá, a esperança é a última que morre. Então, eu tirei os cadeados todos. Falta bater ali, ó. Mas eu tenho a marreta, mas ele não quer bater no pininho. De jeito nenhum. Tudo bem. Meu telefone? Não serve para mais nada, né? Acabou a bateria. Tem uns oiodinho aqui me olhando também. Meu Deus, cara. Escuridão. Ficar na escuridão não é bom para a sua ansiedade. Quando na escuridão, sua ansiedade aumenta rapidamente, causando pânico, o que vai rapidamente reduzir o oxigênio para você respirar. Vamos de volta, galera. Mas agora eu vou conseguir fazer mais rápido. Eu espero, né? Beleza, pessoal. Aqui estou eu novamente. Vou tentar dar uma agilizada e resolver os puzzles antes de acabar a bateria do meu celular, beleza? Ah, mas mudou a senha, ó. É um 3 ali agora. E do lado de cá não dá para ler mais, né? Parabéns para mim. Tá, clica ali. Agora não está dando, meu. É, beleza. Aqui tinha uma chave. Ali depois eu vejo a senha. Agora, primeiro, o cidadão não está aqui do meu lado, não, né? Não está. Vamos abrir ali aquele cadeado. Ué? Eu peguei uma chave. Ah, era aqui que abria a primeira chave? Tá, beleza. Pegou ali. É uma rocha. Pegou também... Ah, eu acho que a rocha eu uso para bater aqui, ó. Eu bati a rocha ali e eu vou pegando as pecinhas. Aí eu peguei... O que mais que eu peguei? Número 5, número 3... Ali, ó. Número 3 também. Então, seria 3, 3 e 5, né? Tá tudo bem. É isso mesmo. Tá tudo bem. Otimismo é a alma do negócio. Ouviu um barulho, não? Parece o meu. 3, 3 e 5. Abriu. Agora abriu de primeira. Parabéns. Obrigado, joguinho. Agora abriu o próximo cadeado. 21%, 2h18 da manhã. Uma retona e uma pecinha. Ali, vocês estão vendo uma mão ali daquele lado? O que é isso? Eu peguei a moedinha. Olha a carinha do cidadão ali. Obrigado pela moedinha, meu querido. Eu acho que eu vou usar para alguma coisa. Tira o lixo aqui também. Tira aqui. Pega o isqueiro. Obrigado pelo isqueiro. Agora... Pera aí, abaixa aqui, ó. Não, mas levanta o isqueiro. Aqui, tinha um negócio aqui, certo? Agora pode levantar o celular. Talvez desliga o isqueiro por enquanto, para economizar um, né? Usa só o celular. Aí coloca aqui os negocinhos, ó. Coloquei os quatro. Agora, pera. Eu preciso olhar aqui em cima. Calma aí, cidadão. É 5, 3, 2 e 3. Então vamos lá, rapidinho. Sem enrolação. 5. Para baixo. É 3 aqui no meio. Daí, 2, certo? E 3. Ó, já fez o barulhinho. Abrindo. Agora abriu, peguei a chave. Com isso, abro o último cadeado. A mãozinha lá, galera. A mãozinha. Tá, agora eu clico aqui, ó. Beleza. Então, para abrir o caixão, eu preciso destravar ali. Já destravei dos dois lados. Eu imagino que eu vou usar... Ah! Eu usei a moedinha de chave de fenda, galera. Olha isso. Dá para usar aqui também? Agora eu tirei aquele parafuso. Eu acho, ô meu querido, que só vai faltar a gente usar a marreta para bater aqui nesse pino, ó. Isso mesmo. Eu posso fazer isso. Agora aqui. Para de fazer barulho, meu. Tá me assustando. Bateu ali também. E agora? O que mais falta? Empurra a tampa. Empurra a tampa. Aí, galera. Barulho. Fazendo esforço para levantar a tampa do caixão. O problema é que deve ter sete palmos de terra para cima da tampa, né? Como é que eu vou fazer para sair? Tá abrindo. Tá abrindo, galera. Tá abrindo. Vai dar certo. Vai dar certo. O amiguinho que está comigo aqui podia me ajudar, né? Empurrar. Finalmente. Tô até chorando de emoção, galera. Finalmente consegui abrir a tampa dessa caixa aqui. Ufa! Você escapou. Que beleza. Muito obrigado por jogar Buried. Não. Obrigado você por fazer esse jogo maravilhoso aí, galera. Conseguimos escapar. Boa. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de Buried na cesta do terror. Se gostaram do vídeo, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.